Fala galera do canal Nerdzilla, hoje nós vamos fazer uma ruína e um chão de pedra utilizando materiais bem simples, beleza? Então vamos lá. Então galera, nosso material é simples e de sempre, um estilete, um laço para a gente marcar, um pratinho daquele de frio supermercado, dois pedacinhos de deprom, se você não tiver deprom, usa isopor mesmo, pode usar isopor comum e uma base de madeira que eu tinha aqui e resolvi aproveitar. Então o que eu fiz aqui de antemão? Fiz as marcações aqui na madeira certinho de onde vão ficar as peças, ele vai ter esse formato aqui, beleza? E o piso vai ser tudo revestido com esse material aqui, né? Eu cortei aqui ó, ele vai ficar bem aqui assim ó, revestindo tudo. Você tem duas opções, uma cortar cada tijolinho separadamente ou os quadradinhos ou riscar ele por cima. Eu vou recortar cada um separadamente porque eu vou fazer um preenchimento com aquela pastinha de areia com cola, que eu acho que vai dar um efeito mais bonitinho, beleza? Então vamos lá. Cada tijolinho aqui ó, eu vou fazer com aproximadamente um cintinho. Uma dica que eu deixo pra vocês é reserve dois, duas tirinhas dessas aqui, caso seja preciso a gente fazer alguma rebarba aqui ou enterar algum pedacinho, a gente já tem o que cortar, beleza? Agora nós vamos aqui pra estrutura ó, que a gente vai colocando intercalado aqui os tijolinhos. Então, vamos lá. Eu vou colando aqui tudinho, né? Pra adiantar um pouco o vídeo. E assim que eu acabar, eu trago de volta o resultado. Muito bem galera, terminei de colar os tijolinhos ó, não tem problema esses que passaram, né? Esse é o espaçamento mais ou menos que a gente vai precisar, já respeitando aqui o limite das bordas, onde vão ficar as paredes, ok? E agora é só as bordas secar e depois continuar com o resto do trabalho. Muito bem galera, voltando, eu fiz umas marcações aqui ó, fiz aqui também, certo? Só desenhei com lápis meio os tijolinhos, isso aqui é fácil, excelente, focar muito nisso. E agora é só a gente detalhar, com um estilete a gente vai cortando aqui, né? Pra abrir espaço. Até também porque é uma ruína, esse aqui tá bem separado um do outro, beleza? E a gente vai repetindo isso aqui por toda pedra, beleza? Bem galera, depois de muito trabalho, tá aí ó, fiz toda a texturização aqui das duas partes. Aqui atrás a gente vai pintar de preto também porque vai ficar pra trás, né? E agora nós vamos partir pra outra etapa. A gente faz essa sujeira aqui e texturizar o piso, ajeitar o piso aqui, beleza? Primeiramente eu vou cortar logo essas rebaras que ficaram aqui. Pronto. Nem todo piso tem a mesma altura, né? Devido a qualquer coisa que acontece no dia a dia. Então você escolhe alguns e vai amassando com a ponta de uma caneta. Essa aqui era uma caneta, eu fiz uma estecazinha, né? Escolhe alguns e amassando mais. Antes de texturizar e depois de texturizar. Você lembra da nossa mistura de areia com cola? Essa daqui ó, tá desde a semana passada, retrasada, guardada. Deixei bem fechadinha, né? Ela endureceu um pouquinho, mas ainda continua úmida. Então o que é que eu fiz aqui? Só fiz botar um pouquinho de cola em cima. Porque eu quero reaproveitar aqui o que já tem. E se você não viu como é que prepara isso aqui, eu vou deixar o link aí no cardzinho pra você. Dá uma olhadinha lá depois. Ok? A gente vai pegar essa pastinha aqui ó. E vai aplicar aqui nessa... Nessas frestas que ficaram. Eu vou aplicar aqui em tudinho. E já volto com o resultado. Passei bastante, hein? Pra cobrir todas essas... Essas falhasinhas aqui. Ok? Agora é só deixar secar umas duas horas, três horas. E a gente já vai montar a estrutura toda pra poder pintar. Bem galera, o estudo das cores é simples. Como vocês estão vendo aqui. A gente já utilizou esse estudo em outras ocasiões. Então é bem simples. A gente vai usar um preto base. Né? Vamos usar um cinza mais escuro. E intermediários entre eles. Né? Que vão servir pra iluminação. Sendo que a gente vai partir de um cinza um pouquinho mais claro. Até um cinza quase branco. Né? Aqui estão as proporções ó. A quantidade de tinta que você vai utilizar. Lembrando que a cor mais clara aqui. A gente vai usar ela com um dry brush ou pincel seco. Que vai ser pra pintar justamente essas arestas aqui. Onde você vê mais claro. Beleza? Esse foi o estudo das cores. Pois bem galera. Vamos lá. Pintar. Quando a gente trabalha com deprom. Eu aconselho sempre a vocês a usarem metais... Primer para metais e... Pets e vidro, tá? Nesse caso aqui. Eu tinha só um restinho dentro. Então eu já misturei uma tinta. Né? Pra ele dar uma tonalizada logo. Pra gente adiantar o serviço. Bem galera. Tá aí. Tá pintado. Né? Passei aqui o primer todinha. A peça em ambos os lados. Né? Isso aqui é aquela base de preparação. Pra gente poder meter a pintura logo logo. Então vamos só aguardar secar aqui. E a gente já vai começar a pintura misturando as cores lá. Olha aí galera. É o seguinte. Eu peguei aquela base. Só passei aqui uma tinta cinza por cima. Né? Pra adiantar o vídeo aqui. Só a tinta cinza sem nada. Só passei por cima. Pra cobrir. Tá ok? Secou aqui a segunda parte. Agora nós vamos pintar essas duas partes aqui. Pra montar o completo. Por enquanto a estrutura tá com esse formato aqui ó. Vamos lá pintar. Bem galera. É o seguinte. Já secou aqui né? Nós vamos partir pra pintura. Eu fiz aquele cinza. Respeitando as cores lá ó. Nessa tonalidade aqui. Certo? E agora a gente vai aplicar. Em toda a peça. Beleza? Não se preocupe se ficar um pouquinho claro nesse momento. Até mesmo porque a gente ainda vai aplicar mais algumas camadas de tinta. Beleza? Inclusive um wash. Então eu vou pintar aqui ambas. E assim que eu terminar aqui o projeto. Eu volto com elas pintadas. Pra gente não ficar com o vídeo muito longo. Finalizei aqui a primeira parte da pintura. Agora eu vou agora secar bem sequinho. Tudo isso aqui. Pra gente passar um wash. E depois o dry brush finalizar a peça. Secou aqui. E agora nós vamos continuar e fazer o wash. Eu já ensinei aí no canal como fazer wash. Tem um guia definitivo de como você fazer vários tipos de wash lá. Pelo menos os mais simples. Né? E... Agora a gente vai passar aqui na peça. A gente vai passar principalmente aqui nas partes mais profundas. Não se preocupe. Que uma vez que ele fique seco aqui. Essa... Essa... Ele vai dar uma clareada ainda. E nós vamos passar ainda o dry brush. Pra deixar ele muito mais... Realista. Então... Como aplicar isso aqui. Você vai passar geralmente aqui nas partes mais profundas. Como eu já ensinei várias vezes no canal. Tanto que eu não estou me prendendo muito a ensinar a técnica. E mostrar eu fazendo aqui. Certo? E... Vou fazer em toda a peça aqui. E já retorno com ela pronta. Agora eu apliquei direto aqui o wash na base. De tijolo. Então... Vocês tem que... Espalhar bem. Certo? A intenção aqui é sujar mesmo. Afinal de contas é o chão. É. Você pega um papel gênico. É só tirando os excessos. Tá? Que a intenção aqui... É sujar mesmo. Mas... A gente vai passar uma tinta daqui a pouco. E a gente vai precisar de... Pronto aqui. É o passado o wash. Os outros dois estão secando. Agora eu já vou pra... Pintura de... Intermediária e iluminação. Pra gente finalizar. O wash já secou. Finalizar. Pincel seco. Primeiro nós vamos passar uma camada de cinza. Intermediário. Sempre seguindo o estudo das cores aí. Que vai ficar aí na... Vai ficar aí pra download. Na verdade ele já está pra download. Mas eu vou deixar o link mais uma vez aí nesse vídeo. Pra quem precisar. Beleza? O processo agora é rápido. É só... Passar aqui... Um pincel seco por cima. Pra gente revelar... As... As partes mais altas. Tá aí galera. Nós passamos a primeira camada de cinza. Que foi o cinza mais escuro. E agora nós vamos passar a iluminação. A iluminação... A gente vai partir de um branco. Certo? Misturando bem pouquinho aqui. Naquela proporção do estudo das cores. Que é praticamente 70 a 30. Pra passar aqui por cima. Pincel bem seco. Porque agora a gente vai passar só nas partes bem mais altas. Tá? Agora é só a parte alta mesmo. Tá aí galera. Nós já finalizamos aqui. Agora eu vou fazer a colagem... Dessas peças aqui na base. Certo? Eu vou... Usar cola instantânea. Só pra acelerar o processo. Mas você aí em casa se não tiver. Pode usar cola branca ou cola quente. Certo? Até mesmo porque se você estiver utilizando isopor. Você não vai conseguir utilizar... A cola instantânea. Porque a cola instantânea vai derreter o isopor. Beleza galera? Agora a gente vai fazer aquele vídeo final. Se você quiser... Colocar uns detalhes aqui. Umas folhinhas verdes. Pintar um pouquinho de verde mujo aqui. Vai ficar legal. Mas no geral assim já tá... De bom tamanho. Ok? Fazer aquele vídeo final pra gente poder... Mostrar o resultado pra vocês. Muito bem galera. Tá aí... A nossa... A nossa ruína finalizada. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Né? Dá um pouquinho de trabalho mas... No fim o resultado fica bem legal. Então essa é uma base que você pode usar pra toy makeover. Dá pra fazer muita coisa com isso aqui. É uma base bem genérica mesmo né? Então... Espero que vocês consigam fazer aí. E desde já galera. Gostaria de agradecer a cada um de vocês. Pelo ano de 2018. Aos que seguiram o canal. Aos que não seguem mas que... Vão lá consultar uma vez ou outra. Espero que vocês possam fazer parte da família Nedzilla. E quero agradecer no fundo do coração. Por todo o apoio que eu tenho recebido. Todos os elogios. Todas as críticas. Todos os amigos que eu fiz esse ano. Que vocês são muito importantes pro canal. Não só pro canal. Mas pra mim também. Pra minha família. Né? E eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2019. Que seja um ano de muitas conquistas. Que nós possamos aprender muitas coisas. Que tudo venha a ser melhor. Né? Com mais saúde. Paz. Segurança. Que todo mundo consiga alcançar seus objetivos. É... Eu deixo pra vocês a mensagem. Que nunca desistam. Se vocês tem um sonho. Vão lá. Corram atrás. Que uma hora vocês vão conseguir. Beleza? Então muito obrigado. Fica aqui. O abraço do Nedzilla pra vocês. Em nome de... Todas as coisas boas que aconteceram em 2018. Valeu galera. Um abraço. Tchau!